Tá, já contemplamos aí, eu vou agora ligar a câmera do capacete pra fazer uma imagem melhor, né? 4K, entendeu? Aqui eu tô com o celular e o celular não dá pra ver os detalhes, sabe? Dos verdes, né? É um grupo de jovens aí bacana, top, que sabem aproveitar a vida. Estão aqui no Alto da Serra, cada um com suas respectivas namoradas e curtindo a vida do jeito que é pra curtir, numa boa, entendeu? Enquanto tem muitos aí fazendo coisas erradas. Aí, lindo, né? O visual, calma, a paz, o silêncio, né? Valeu!